Olá, eu sou Ana Gabriela, sou cirurgiã de cabeça e pescoço e vou falar sobre o câncer de boca. Por que esse tema, câncer de boca? O diagnóstico do câncer de boca, ele se dá a partir de alguma lesão na mucosa da boca. Então, você vai ver uma lesãozinha que aparece como se fosse uma afta, na mucosa, seja da gengiva, pode ser na língua, no câncer da boca ou no sualho, que seria o chão da língua, onde a língua se coloca. Aparece uma lesãozinha, pode ser esbranquiçada, avermelhada, como uma pequena úlcera dolorosa, como se fosse uma afta mesmo. E você vai ver que ela não melhora. Vai passando os dias, ela está doendo, mas ela pode até crescer. Mas mesmo se ela ficar do mesmo tamanho, ela não melhora. E aí, isso pode ser preocupante. Por quê? Porque as lesões de câncer de boca, elas podem aparecer dessa forma. O importante de diagnosticar, de ir, seja num dentista ou num médico, para avaliar, é que se diagnosticado precocemente, a gente pode fazer a ressecção cirúrgica e curar a doença de forma muito mais simples. Aí, nesse caso, é feito a ressecção cirúrgica, tira toda a lesão e, se ela for menor, menos profunda, é muito mais fácil de tratar, né? E você vai ter um desfecho muito melhor, apesar de ter que acompanhar por conta de um câncer, como outro qualquer, é mais fácil a cura. Então, você deve sempre se atentar às lesões de boca. Se necessário, vá ao dentista. Muitas vezes, é o dentista quem encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Ele detecta alguma suspeita de malignidade e aí o cirurgião de cabeça e pescoço vai fazer a biópsia dessa lesão, que é mandar um pedacinho dela para análise e, tendo feito o diagnóstico de malignidade, de câncer de boca, ele vai dar adequada conduta e tratamento. Claro, além do tratamento cirúrgico, às vezes é necessário fazer uma radioterapia, às vezes até a quimioterapia em conjunto, mas é sempre bom diagnosticar precoce, que às vezes só a cirurgia já trata. Só lembrando que os principais fatores de risco dessa doença são o tabagismo e o etilismo, ou seja, fumar e beber bebida alcoólica com muita frequência é sim um fator de risco muito importante e que aumenta em várias vezes o seu risco de desenvolver um câncer de boca. Portanto, evite fumar, evite bebidas alcoólicas com muita frequência ou em grandes volumes, que você vai estar aí sendo muito mais saudável e evitando desenvolver um câncer de boca. Muito obrigado e, se precisar, procure o cirurgião de cabeça e pescoço para clarear as suas dúvidas e para melhorar aí o seu quadro.